E ele vazar, amor, eu não tive culpa, os amigos que espalhou, o bumbum dessa puta Eu vou fazer um vídeo seu, de 4 na minha cama, é só tapão, o bumbum dessa pião Eu vou fazer um vídeo seu, de 4 na minha cama, é só tapão, o bumbum dessa pião É só tapão, o bumbum dessa pião É só tapão, é só tapão, é só tapão, o bumbum dessa pião É só tapão, é só tapão, o bumbum dessa pião